Eu não sei vocês, mas eu adoro, eu amo o inverno. Então hoje eu vou indicar pra vocês seis livros, na verdade, quatro livros que tem toda essa coisa do inverno. Não necessariamente aqui no Brasil, né? Mas tem essa coisa do clima, do frio. E dois outros livros não falam sobre a estação em si e nem necessariamente se passam durante o inverno. Mas tem aquela sensação de aconchego, é ótimo pra gente ler debaixo das cobertas, com cafezinho, com chocolate quente, com chá, com o que vocês quiserem. Minha primeira indicação não podia ser outra. Uma semana de inverno, eu acho que é o meu livro favorito que se passa durante o inverno. Porque é um livro que nos leva para a costa oeste da Islândia, da Irlanda, na verdade. E lá, numa cidadezinha chamada Stony Bridge, nós conhecemos a Tik. Lá todos os habitantes se conhecem e quando a Tik resolve sair dessa cidade e deixar tudo e todos para trás, para ir para os Estados Unidos por conta de um casinho dela, Ela não esperava que teria que enfrentar tantos obstáculos. Anos depois, ela retorna para Stony Bridge e ela precisa se reinventar. Na Casa de Pedra, ela consegue essa oportunidade. Ela vai reformar o local, transformá-lo numa pousada. E é aí que tudo começa pra gente. É uma leitura super calma, super gostosa. Os personagens são cativantes. Cada um tem a sua personalidade e seu problema. Então é a nossa oportunidade de ter várias pessoas, de acompanhar várias pessoas, entender o lado de cada um deles. Tem um início convidativo, um meio instigante e um final reconfortante. Boneco de Neve é um livro que nos leva para a cidade de Oslo. Alô, pessoal que assistiu La Casa de Papel! Lá nessa cidade, um psicopata cruel tem claramente um tipo de vítima. Mulheres casadas e com filhos. Ele parece preparado para testar a sanidade de Harry Hall, que é um inspetor protagonista dessa série, do John Esbo. Dessa vez, esse criminoso aí se intitula como Boneco de Neve. Pois é. E age sempre na primeira neve do ano. Eu não quero ficar dando muitos detalhes sobre esse livro, porque esse é um livro que merece que você preste atenção nos detalhes realmente. É muito desafiador, é complexo, tem muito do suspense. É muito, muito incrível. E ele é perturbador. Tem várias reviravoltas, aquele tipo de plot twist que a gente adora. E é um livro para surpreender, de verdade. Já que eu mencionei Boneco de Neve, por que não mencionar A Menina da Neve, não é mesmo? Esse é um livro que nos leva para 1920, para Atlanta mais precisamente, onde um casal, a Mabel e o Jack, resolvem recomeçar suas vidas. Eles se mudaram para o Alasca em busca de uma vida tranquila, eles não querem mais ficar perto da família, dos amigos, de pessoas que o conhecem, simplesmente porque eles querem ter um momento só para eles. Eles querem tentar se reconectar, porque o casamento deles já não anda muito bom. O problema é que as lembranças desse passado, das coisas que estão os separando, não os permitem ter a vida de casal que eles desejam. Ou melhor, o orgulho misturado com a vergonha, não os deixa seguindo em frente. Pelo menos não até a chegada da Menina da Neve. Esse é um livro que é tocante, que é envolvente, que é uma leitura rápida. Tem alguns altos e baixos aí, sim. E ele chama ainda mais atenção, porque essa menina é misteriosa. Vai trazer muitos sentimentos, muitas verdades para a vida desses dois, segredos também. Ela vai conseguir balançar a vida deles, mas também colocar no eixo. E se a gente falou de boneco de neve, de a Menina da Neve, por que não? Sangue na Neve! Sangue na Neve é um thriller maravilhoso, e é mais um livro que faz parte de uma série de investigação. Aqui nós temos uma investigadora, que é a Didi Warren, e ela achou que esse seria mais um caso normal, normal, de homicídio em legítima defesa. Porém, ela começa a se questionar, quando ela vai conhecendo aí, conseguindo pistas sobre esse caso. A primeira pergunta que ela se faz é, será que uma policial atiraria em seu marido e fugiria com a sua filha? Ela vai perceber que é só uma investigação bem diferente, porque tem várias manipulações. A cena da descoberta é incrível! Incrível! E é maravilhoso como a autora consegue colocar a gente dentro da investigação, e mostrar pra gente que casos como esse, de homicídio, de legítima defesa, violência doméstica, não são raros pra profissão dela, porque, né? E por conta disso, talvez seja fácil fingir que foi algo simples. É isso que eu posso dizer. Agora nós temos os nossos dois livros, que não tem a ver com neve, nem com inverno, e eu vou começar falando de Em Busca de Abrigo. Aqui nós conhecemos, primeiramente, uma comunidade de expatriados de Hong Kong. Eles se reúnem na noite da coroação da Rainha Elizabeth II, e nessa mesma noite, uma jovem chamada Joy acaba se apaixonando. Quase 30 anos depois, uma jovem de 18 anos acaba fugindo da Irlanda com sua filha ilegítima. 15 anos mais tarde, a jovem Sabine deixa Londres para conhecer seus avós em Wexford, que é a cidade em que tudo isso começou, e é uma história que fala sobre a importância da conversa, de você se comunicar, de você falar com as pessoas que estão à sua volta. Também fala sobre mal-entendidos, mas eu estou falando também porque o próximo livro fala sobre isso também. Mas é porque são mulheres de diferentes gerações, mulheres que já são bem distintas, e que enfrentam conflitos reais das suas épocas. Então é muito legal, porque a gente não tem como, talvez, julgar uma a outra, porque existem todos aqueles padrões, todas aquelas coisas das épocas que são diferentes. E eu acho que é um livro principalmente sobre os segredos, as verdades, os obstáculos que as mulheres precisam enfrentar, e sobre os limites que muitas vezes elas merecem ultrapassar. Por fim, a última camélia, que é um dos meus livros queridinhos, aquele que eu gosto de mencionar, que eu quero que todo mundo leia. No início dos anos 2000, nós conheceremos a Edson, que é uma mulher que esconde do seu marido a sua identidade verdadeira e boa parte do seu passado. Quando ela resolve passar um tempo numa mansão histórica, ela acaba encontrando o passado de outras pessoas, e principalmente o passado de Flora, uma nova iorquina que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi babar naquela mansão. Flora tava ali disfarçada. Ela foi contratada para encontrar o último espécime de uma camélia rara, a Miriam Born e Pink. É um livro misterioso, que fala sobre como o mal-entendido pode mudar toda a nossa vida. O mal-entendido pode ser fatal, minha gente. Pode sim. E pra quem adora o romance, tem romance ainda por cima. Então, acho que essa é uma autora que consegue equilibrar o romance, o suspense, os mistérios, segredos, verdades, as reflexões. E é legal a gente conseguir ver o contraste entre a vida da Edson, a vida da Flora, e uma outra vida também, que a Flora vai estar investigando durante a sua estadia, lá na mansão de Livingstone. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Que venham aqui nos comentários me dar mais dicas de livros para ler no inverno. Me digam se vocês já leram esses livros que eu mencionei. Deixem um like, que é sempre muito importante. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal para conferir todos os próximos vídeos. E aproveita também para a gente se conhecer aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.